Olá, este é o Escritura em Foco, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O episódio de hoje faz parte da série A Mensagem dos Evangelhos, uma série de quatro programas nos quais os Evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João serão apresentados. Cada episódio apresentará de maneira introdutória o conteúdo e mensagem central de cada um deles. No programa de hoje apresentaremos o Evangelho de Marcos, quem é o seu autor, a provável data de sua escrita e as ênfases peculiares que o distinguem dos demais Evangelhos da Bíblia. Assim, fique conosco e conheça um pouco mais do Evangelho de Marcos. Música 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 Os quatro Evangelhos do Novo Testamento são formalmente anônimos, ou seja, os autores não colocaram os seus nomes no primeiro manuscrito. Assim que esses manuscritos começaram a ser copiados, entretanto, o nome dos autores foi incluído. Os líderes cristãos dos primeiros séculos, em seus escritos, concordaram em atribuir os Evangelhos aos autores Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, já em 130 d.C., Papias, um desses líderes, chamados pais da Igreja, escreveu que João Marcos escreveu o Evangelho que leva o seu nome, baseado nas palavras que ouviu de Pedro, ainda que não tenha colocado os fatos de acordo com a ordem cronológica na qual ocorreram. Esse Marcos, autor do segundo Evangelho, é aquele jovem que acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, mas que desistiu de continuar a viagem. Barnabé e Paulo se separaram na segunda viagem porque Barnabé quis levar Marcos consigo, mas Paulo não concordou em levar aquele que os tinha abandonado da primeira vez. Apesar disso, em uma de suas últimas cartas, Paulo pede que Timóteo traga João Marcos, pois ele seria útil para o ministério. Paulo soube reconhecer o valor daquele que outrora havia desertado. Pedro também cita Marcos em uma de suas cartas, chamando-o de filho, dando a entender que foi pelo ministério de Pedro que Marcos se converteu. Na iconografia cristã da Idade Média, o Evangelho de Marcos é representado por um leão com asas, um símbolo de sua apresentação de Jesus Cristo como um corajoso rei. Não é possível dizer com precisão quando ou onde o Evangelho de Marcos foi escrito. Baseado nas informações dos pais da igreja, é possível supor que Marcos tem escrito a partir da cidade de Roma. A discussão sobre a data do Evangelho de Marcos torna-se ainda mais complicada, pois ela depende da datação dos outros Evangelhos, Mateus e Lucas. Isso acontece porque muitos estudiosos acreditam que ambos utilizaram Marcos como uma de suas fontes principais, de tal forma que, neste caso, Marcos tem que ser escrito antes dos dois, talvez por volta dos anos 50 a 60 d.C. Quando se afirma que Marcos escreveu a partir de Roma, torna-se mais provável que ele tenha escrito para os próprios romanos. Novamente, essa é apenas uma conjectura, mas ao olhar para o Evangelho, percebe-se que, de fato, Marcos estava escrevendo para não-judeus, ou, como são chamados na Bíblia, para gentios. Diferente de Mateus, Marcos explica os costumes judaicos que cita e traduz expressões aramaicas. Além disso, o tom crítico do Evangelho mostra que ele não seria tão bem recebido por judeus contemporâneos de Marcos. Portanto, podemos resumir o que vimos até aqui, dizendo que o segundo Evangelho foi escrito por João Marcos, provavelmente em Roma, por volta de 50 a 60 d.C. e para anunciar Jesus aos romanos. No próximo bloco, veremos algumas das características peculiares do Evangelho de Marcos. Fique conosco. No bloco anterior, vimos algumas informações introdutórias sobre o segundo Evangelho, seu autor, prováveis destinatários, data e local de escrita. Neste bloco, veremos as características que distinguem o Evangelho de Marcos dos demais. Uma dessas características é a brevidade do segundo Evangelho. Note no gráfico a comparação entre os Evangelhos quanto ao número de palavras. palavras. Enquanto Mateus e Lucas têm em torno de 18 a 19 mil palavras, Marcos tem cerca de 11 mil palavras em sua versão grega. Outra característica de Marcos é ser um Evangelho missionário. Marcos dá uma grande ênfase em missões. Jesus exerce o seu ministério em todos os lugares de Israel e também entre não-judeus. Jesus instrui um homem que for endemoniado na cidade greco-romana de Gerasa, no norte do Jordão, que anuncia aos seus a libertação que recebera. O templo é definido como casa de oração para todos os povos. O sermão profético ensina que um dos sinais da vinda é a pregação a todas as nações e Jesus ordena aos discípulos que saiam pelo mundo pregando o Evangelho. Outra característica peculiar a Marcos, além da brevidade e do aspecto missionário, é o que convencionou-se chamar de segredo messiânico. Este segredo diz respeito às repetidas falas de Jesus, ordenando aos seus discípulos e pessoas curadas por ele que não contassem a ninguém sobre quem ele era. Um dos textos mais claros que apresentam essa característica está em Marcos 8, 27 a 30. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Marcos relata pelo menos mais cinco outras ocorrências nas quais Jesus adverte seus seguidores da mesma forma. Existe muito debate quanto ao motivo pelo qual Jesus agiu assim. Alguns intérpretes afirmam que a razão era para conseguir desempenhar seu ministério até o fim e para não ser mal compreendido. Curiosamente, o próprio Marcos registra que o pedido de Jesus não era obedecido. E especialmente aqueles a quem curava faziam cada vez mais publicidade dele. Marcos também tem uma característica peculiar que diz respeito a sua técnica de escrita. Marcos gosta de usar uma técnica que podemos chamar de sanduíche. Ele começa a narrar uma história, interrompe aquela história e narra outra história e então volta à primeira história e a conclui. O fator importante dessa técnica é que ela não é apenas um fator estilístico, mas possui o objetivo teológico de fazer com que o leitor entenda a história interrompida, a luz da história narrada no meio. A última característica peculiar a Marcos que vamos abordar diz respeito a sua ênfase na identidade de Jesus como o Filho de Deus, por um lado, e o servo sofredor, por outro lado. O primeiro versículo de Marcos explicita seu tema mais importante, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A divindade de Jesus Cristo é tão importante em Marcos que é possível detectar uma estrutura do Evangelho baseada exatamente nas declarações em que se baseiam essa doutrina. Observe no gráfico como as declarações mais importantes da divindade de Cristo ocorrem no começo, no meio e no fim do Evangelho. É exatamente neste meio do Evangelho que ocorre uma mudança no foco de Marcos. Na primeira metade, ele enfatiza o poder e a grandeza dos feitos de Jesus. Na segunda metade, enfatiza a perseguição, o sofrimento e a paixão de Cristo. Portanto, as características do Evangelho de Marcos que vimos são a abredividade, a ênfase em missões, o segredo messiânico, a técnica sanduíche e a identidade de Jesus como o Filho de Deus e como o servo sofredor. No próximo bloco, veremos o conteúdo de Marcos em forma de esboço. Entenderemos melhor como o Evangelista organizou o seu material de acordo com os seus propósitos. Voltamos já. Você está assistindo ao programa Escritura em Foco, na série A Mensagem dos Evangelhos. Estamos estudando hoje o Evangelho de Marcos. Nos blocos anteriores vimos características ligadas à origem e composição do Evangelho, autoria, data de composição, público-alvo e vimos também as características relacionadas ao conteúdo. Neste e no próximo bloco, apresentaremos este conteúdo de Marcos e veremos como o Evangelista organizou este conteúdo em sessões menores, procurando discernir qual foi a lógica dessa organização. Na primeira parte do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 2, ao capítulo 8, verso de 26, Marcos apresenta Jesus como Deus encarnado. Marcos organiza seu Evangelho dividindo-o ao meio. Nesta primeira metade, Marcos apresenta Jesus como o próprio Deus, cheio de poder para realizar grandes milagres. Assim, Jesus demonstra sua divindade por meio de muitas curas, multiplicação de pães e andando por sobre o mar. Jesus também é retratado em seu ensino e nos conflitos com os fariseus e outros líderes religiosos de sua época. Marcos registra a insistência de Jesus para que não o expusessem à publicidade. Bem no meio do Evangelho, capítulo 8, versos 27 a 30, acontece a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. É como se Jesus tivesse terminado a primeira grande lição que tinha a ensinar a sua divindade. Uma vez que Pedro e os demais apóstolos finalmente entenderam essa verdade, Jesus passa a ensiná-los a segunda grande lição. Desta forma, na segunda metade de seu Evangelho, Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. É aquele que veio para morrer pelo seu povo, a fim de salvar os que nele creem. Assim, a partir da confissão de Pedro, tudo no Evangelho gira em torno da paixão de Cristo, seu sofrimento e morte. Jesus anuncia várias vezes que vai morrer em Jerusalém e caminha resoluto rumo àquela cidade. Nesta sessão do Evangelho, não há tantas curas ou milagres, a não ser a transfiguração e a cura de um cego. A oposição dos fariseus cresce. Jesus aparece ensinando mais do que na primeira parte do Evangelho. E o centro de seu ensino aponta para a cruz. No final de seu Evangelho, Marcos apresenta, no capítulo 16, versos 1 a 20, Jesus Cristo como Senhor. Agora, a lição do Evangelho é Jesus é Senhor. Ele ressuscita, aparece aos seus seguidores, tanto mulheres quanto homens, e os convoca a pregar o Evangelho por todo o mundo. Ao final, Jesus sobe aos céus e os discípulos saem pregando pelo mundo. Este é o grande quadro do Evangelho de Marcos, sua estrutura maior. É assim que Marcos organiza o seu conteúdo. Note que ao gastar oito capítulos para os três anos de ministério de Jesus, e oito capítulos também para a semana da paixão, Marcos está dando a entender que a vida e o ministério de Jesus devem ser entendidos à luz da sua paixão, de seu sofrimento pelos pecadores. Voltemos ao conteúdo do Evangelho. Deus havia dito que antes da vinda do Messias, viria alguém para lhe preparar o caminho. Esse alguém foi João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão. Ali também Jesus foi batizado, sendo depois levado para o Espírito ao deserto, a fim de ser tentado. No batismo, a voz do próprio Deus Pai foi ouvida. Tu és o meu Filho amado, em ti me compraso. Após a sua tentação, Jesus deu início ao seu ministério, nas palavras de Marcos, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois de chamar os discípulos, Jesus foi a uma sinagoga em Cafarnaum e começou a pregar ali. Então, um espírito imundo se manifestou em um homem. É interessante destacar que o espírito maligno também faz uma declaração da identidade de Jesus quando diz, Jesus expulsou aquele demônio e libertou aquele homem. E este tornou-se o primeiro milagre narrado por Marcos. Depois disso, a fama de Jesus se espalhou por toda a Galiléia. Ele curou a sogra de Pedro, curou vários outros doentes, expulsou demônios, mas sem permitir que falassem, pois eles sabiam quem ele era. Depois disso, Jesus subiu a um deserto para orar e saiu de Cafarnaum, andando por toda a Galiléia e pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Em uma ocasião, um leproso chegou a Jesus e de joelhos suplicou, se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus demonstra todo o seu poder e divindade quando diz, quero, fica limpo. É evidente que a narração desta e das demais curas, a expulsão dos demônios, o testemunho do Pai e até mesmo a palavra dita pelos demônios sobre a identidade de Jesus apontam em Marcos para a divindade de Cristo. Depois da cura do leproso, Jesus curou um paralítico. Mas antes de curá-lo, Jesus disse, Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam presentes questionaram o fato de Jesus estar perdoando pecados, pois esta é uma prerrogativa de Deus. Então, para mostrar que tinha o direito de perdoar, Jesus curou o paralítico diante deles. O resultado é que todos os presentes glorificaram a Deus. Outro motivo de controvérsia entre Jesus e os líderes religiosos se deu porque Jesus curou um homem que tinha a mão imobilizada e o fez no sábado. Também no sábado, os discípulos de Jesus colheram cereal para comer. A essas objeções dos fariseus, Jesus respondeu que Ele é Senhor do sábado. Marcos também relata sobre espíritos imundos que vinham a Cristo e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava-lhes que não dissessem quem Ele era. A oposição contra Jesus vai crescendo. E no capítulo 3 de Marcos, a família de Jesus pensa que Ele está louco. E os fariseus afirmam que Ele expulsa demônios pelo poder do maioral dos demônios, que eles chamam de Beuzebú. Neste ponto do Evangelho, Jesus encontra-se em Cafarnaum. Depois disso, Ele vai em direção ao mar da Galiléia, pregando, mas utilizando uma figura de estilo chamada parábola. Quando Jesus chega ao mar da Galiléia, entra em um barco junto com seus discípulos para ir ao outro lado da margem. No meio da viagem, veio uma grande tempestade sobre o barco. E Jesus então ordenou ao mar, acalma-te, emudece. E o resultado foi uma grande calmaria. Do outro lado do lago, de Genezaré, que é o outro nome que o mar da Galiléia recebe na Bíblia, Jesus expulsou o demônio de um homem. Esse demônio trata Jesus da seguinte forma, Jesus, filho do Altíssimo. Já novamente de volta, Jesus cura uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e ressuscita uma menina também de 12 anos de idade, filha de um oficial da sinagoga chamado Jairo. Note a variedade de milagres que Marcos apresenta. Poder sobre doenças, sobre demônios, sobre a natureza e até mesmo sobre a morte. O que Marcos quer que o leitor entenda é que o homem que ele apresenta é de fato o próprio Deus encarnado. Em meio às controvérsias dos fariseus contra Jesus, Marcos ainda mostra este multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão por duas vezes, curando pessoas e andando sobre as águas. No Evangelho de Marcos, todas essas demonstrações de poder de Jesus culminam na declaração de Pedro. Note como o próprio texto agora apresenta uma mudança no foco do Evangelho. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Perceba como após a declaração de Pedro, Marcos diz que então, ou seja, a partir daquele momento, Jesus começou a falar sobre o seu sofrimento. Nós veremos essa última parte do Evangelho em nosso próximo e último bloco. Fique conosco. Música 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 Chegamos ao último bloco de nosso programa. Vimos a primeira parte do Evangelho no bloco anterior, seu conteúdo e suas ênfases. Neste bloco, veremos a segunda metade do Evangelho de Marcos. Logo depois da declaração de Pedro, Jesus começou a falar com seus discípulos sobre seu sofrimento, rejeição e morte. Então, o mesmo Pedro que havia declarado que Jesus era o Messias chama Jesus de lado e começa a repreender Jesus por ficar falando de sua morte. Jesus olha para os seus discípulos e responde a Pedro, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Nesta hora, Jesus chamou os seus discípulos e uma multidão e lhes ensinou se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nesta segunda metade do Evangelho, Jesus não somente conta que ele está caminhando para a morte, mas ele ensina seus seguidores que o caminho do discipulado é um caminho de cruz, de perda dos próprios desejos e de vergonha social. A boa notícia fica por conta do anúncio da volta de Jesus junto com os santos anjos de Deus em glória. Assim, para fazer parte do grupo que vence no final, é necessário estar disposto a renunciar uma vida de adultério e de pecados. O capítulo 9 de Marcos narra a transfiguração de Jesus, que ocorreu provavelmente no Monte Hermon. Foi naquela ocasião que novamente uma voz foi ouvida do céu dizendo Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Deus ordenou aos discípulos que estavam junto de Jesus, Pedro, Tiago e João, que ouvissem a Cristo. Lembre-se que o assunto preferido de Jesus nessa segunda parte do Evangelho dizia respeito à sua morte. Os discípulos deveriam ouvi-lo naquele sentido de obedecê-lo, de entender as suas palavras e aceitar o que ele dizia. Assim que desceu do monte, Jesus encontrou uma criança endemoninhada que seus discípulos não estavam conseguindo libertar. Jesus então conversou com o pai daquele menino. Jesus em seguida pediu que o pai do menino explicasse o que acontecia com o garoto depois de uma triste descrição de sofrimento. O pai disse a Jesus se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus foi contundente se podes tudo é possível ao que crê. Assim em um dos diálogos mais emocionantes do Evangelho o pai do menino disse eu creio ajuda-me na minha falta de fé. Nessa hora Jesus expulsou o demônio daquele menino e o devolveu ao seu pai. Nesta segunda metade do Evangelho de Marcos vários ensinos de Jesus encontram-se de maneira concentrada. Por exemplo o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão mas três dias depois de sua morte ressuscitará. Jesus também ensina que se alguém quer ser o primeiro será o último e servo de todos. Com essas palavras Jesus ensinou seus discípulos uma lição a respeito de humildade. Jesus também falou sobre a impossibilidade do divórcio a não ser em casos de adultério e falou também sobre a dificuldade de se entrar no reino dos céus. Ele disse é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. eles ficaram sobremodo maravilhados dizendo entre si então quem pode ser salvo? Jesus porém fitando neles os discípulos o olhar disse para os homens é impossível contudo não para Deus porque para Deus tudo é possível. Note que nesse verso Jesus fala sobre a dificuldade e até mesmo sobre a impossibilidade de qualquer pessoa ser salva para os homens é impossível quem salva portanto é Deus pois para ele tudo é possível no capítulo 11 Marcos narra a entrada de Jesus em Jerusalém Jesus entra na cidade montado em um jumentinho e é saudado pelo povo no dia seguinte Jesus expulsa do templo aqueles que vendiam pombas e os cambistas dizendo não está escrito a casa minha será chamada casa de oração para todas as nações vós porém atendes transformado em covil de salteadores antes de chegar ao templo Jesus havia amaldiçoado uma figueira depois de sair do templo os discípulos repararam que a figueira havia se secado neste exemplo de técnica sanduíche Marcos coloca a purificação do templo dentro do relato da maldição e morte da figueira de forma que a purificação do templo e a maldição sobre a figueira devem ser interpretadas uma à luz da outra Jesus ainda ensina sobre o dever de pagar impostos sobre sua morte e ressurreição afirma que o maior mandamento é amar a Deus de todo coração alma e forças desde o capítulo 11 Marcos está narrando a última semana da vida de Cristo a semana da paixão esta tabela apresenta como Marcos organiza os dados desta semana destaque-se que mesmo em meio aos sofrimentos e traições que o levaram à morte Marcos relata o seguinte diálogo entre o sumo sacerdote Jesus tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse és tu o Cristo o Filho de Deus bendito Jesus respondeu eu sou e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo Poderoso e vindo com as nuvens do céu essa é uma das afirmações bíblicas mais claras do próprio Jesus a respeito de sua identidade não há mais segredo messiânico nesta parte do evangelho não há mais mistério Jesus anuncia que ele é o Messias e que ele apesar de estar sendo condenado à morte vai sentar-se à direita de Deus Pai e voltará para reinar como já vimos Marcos também registra o testemunho do guarda que estava acompanhando tudo a respeito da morte de Jesus quando este diz verdadeiramente este homem era o Filho de Deus depois disso Marcos narra a ressurreição de Jesus sua aparição para várias pessoas e sua ordem final aos seus seguidores ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado Marcos relata ainda que depois dessas palavras Jesus subiu ao céu e os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles confirmando sua palavra por meio de sinais Marcos escreveu o seu evangelho para os romanos estes eram afeitos ao poder a grandeza a glória portanto o problema de Marcos era como apresentar um Jesus que morreu uma morte humilhante de cruz de forma que os romanos estivessem dispostos a ouvir é isso que Marcos fez em seu evangelho Marcos tratou de apresentar a realidade de um Jesus Cristo que é Senhor e Deus a primeira metade do evangelho apresenta Jesus como Senhor da glória aquele que tem poder sobre as forças demoníacas sobre as doenças do corpo sobre os elementos da natureza e sobre o pior dos males o mal do pecado que leva o homem para o inferno na segunda metade de seu evangelho Marcos apresenta um Jesus que caminha resolutamente para a morte não por imposição ou constrangimento mas voluntariamente Jesus vai à cruz por vontade própria porque este era o caminho para salvar pecadores ele vai à cruz não como um fraco derrotado mas como Senhor que se porta como servo a fim de servir e salvar os seus e é esta a mensagem de Marcos para os romanos e para os seus leitores em todas as épocas você assistiu ao programa Escritura em Foco na série A Mensagem dos Evangelhos se você tiver dúvidas críticas sugestões contate-nos escrevendo para o e-mail que está em sua tela que Deus o abençoe A Mensagem dos Evangelhos A Mensagem dos Evangelhos A Mensagem das했os Boubile A Mensagem dos Evangelhos A Mensagem dos Evangelhos